Hoje, dia 17 de junho de 2022, estamos aqui na barragem de João Gomes, onde estão fazendo ali um trabalho de manutenção no registro, porque disseram que ela estava se rompendo, mas não, ela não está se rompendo. O problema ali é no registro, estão ajeitando já. E a dimensão da água aqui, olha, coisa maravilhosa, olha. Olha, ela foi terminada agora, e esse ano já está com essa capacidade, com esse volume de água toda. Olha, a hora iniciada. Ainda com o, na época do prefeito, o Tribunal de Bolhões, junto ao governo do Estado. É? Um metro de oitinho, só para mais tempo. Só?